Hoje é dia de falar sobre Pedro Henrique Loureiro, mais conhecido como Kiko Loureiro, ou melhor, Tesouro. Atualmente guitarrista do Megadeth, porém nesse meio aí tem muita coisa que eu vou resumir aqui pra vocês hoje. Sejam bem-vindos a mais um SM História. Com muito prazer para todos vocês! Kiko nasceu no Rio de Janeiro, porém foi criado em São Paulo. Como diz na própria biografia, ele sempre foi uma pessoa muito curiosa quando o assunto principal era música. Na escola mesmo acompanhava quantos álbuns podia, já que lá na biblioteca tinha um monte pra ouvir. As escolas que eu estudei, uma não tinha nem violão e a outra tinha um sem corda. Assim, o menino Pedro passava a colocar na rotina horas de estudo de guitarra. E passava a fazer aulas mais voltadas pro instrumento que ele se identificou mais. No próprio canal ele mostra o primeiro violão que ele ganhou, que era um de Jorge, daqueles bem clássicos antigão. E a primeira guitarra ele comenta que foi uma SG Preta da Genine. Que na época, se eu não me engano, fazia guitarras nas medidas originais da Gibson e da Fender, quando isso ainda não era um problema. Nesse meio das influências, ele já mostrava um interesse muito grande por música brasileira. Com 16 anos ele já tinha na cabeça que queria levar uma vida realmente na música. Principalmente tocando guitarra. E foi daí que ele passou a fazer aulas com o Mozart Melo, mais conhecido como o Einstein da guitarra também. Que ele estudou durante 5 anos e com certeza fez muita diferença na forma de tocar. Na biografia do site oficial do Kiko, é engraçado que não tá escrito isso. Mas ele participou de um grupo chamado Dominó, que era tipo uns Backstreet Boys, uns Menudos, daqui do Brasil, lá nos anos 80. Resumindo, era tipo uma boyband, segundo o Regis Tadeu. Mas levando essa parte mais a sério, o próprio Kiko mesmo falou que a experiência no Dominó ajudou ele a ter mais maturidade na hora de viajar com banda, de se apresentar em programas de televisão, entender mais sobre o som ao vivo, como é que fica, que é totalmente diferente de você estudando ou tocando no seu quarto. Um som ao vivo num show precisa ser muito bem tratado pra que não fique ruim e muitas vezes você nem escuta aquele som que você tá tocando. Por isso tem que ter tudo muito bem estudado e o Kiko sempre foi muito, muito metódico quanto a isso. A mesmo sem estar se ouvindo, conseguir tocar o que for preciso pra entregar a melhor performance possível pra quem estiver assistindo. E isso de se apresentar em programas de TV foi, obviamente, abrindo portas novas pro Kiko, que fez ele conhecer donos de marcas e tudo mais, inclusive o 6 Itajima. O primeiro dono da Itajima, que hoje leva uma marca pessoal com o primeiro nome dele, a Seize. Com ele acabou desenvolvendo uma guitarra Signature, que ficou muito conhecida na época, a Itajima Zero, que era um protótipo até ficar conhecida como modelos futuros e virar o sonho de todos os metaleiros. Antes do vídeo continuar, você precisa passar no pedágio do like e da inscrição. Eu espero aqui, pode fazer aí. E se você quiser ajudar o canal a investir em equipamentos e transformar isso daqui no nosso trabalho principal, clica no botão Seja Membro depois que o vídeo acabar, pra você ver todos os benefícios que a gente oferece pra quem é apoiador do canal. Você sabia que o Kiko não foi o primeiro guitarrista do Angra? A banda já tinha sido formada pelo vocalista André Matos e o guitarrista Rafael Bittencourt na época de faculdade, com a ideia de montar uma banda de metal, mas que tivesse influências de vários outros ritmos. Dito e feito, aconteceu o Angra. Acabou que a banda então teve dois guitarristas antes do Kiko, até o nosso querido tesouro ser apresentado pros integrantes da banda da época. E obviamente quando você deixa esse monte de cara junto que tem um talento absurdo no seu instrumento, o que que pode acontecer? Briga. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Mas as brigas não foram maiores do que a vontade de soltar o primeiro álbum e aparecer pro mundo, principalmente para o outro lado do mundo, no Japão, onde eles ganharam um disco de ouro. E o nome desse álbum é Angel's Cry. Ali já era perceptível que ele era diferente, principalmente por conseguir adicionar ao heavy metal uma linguagem de música brasileira. Uma das músicas desse álbum acabou virando o hino do metal, praticamente. Carry On. E qual marca não gostaria de vincular seu produto ou aula com um guitarrista que provavelmente viraria a maior influência da geração? Assim como eu citei que o próprio Seize fez, surgiram convites pra fazer videoaulas de guitarra, muito famosas em outros países. Principalmente as do Paul Gilbert, que virou praticamente um guia pra quem queria se tornar um guitarrista de rock ou metal. Sendo assim, o Kiko virou um dos pioneiros desse tipo de produto aqui no Brasil. E praticamente todos os guitarristas estudaram esses dois DVDs. Seja na época comprando o produto ou agora gravado no YouTube, que tem tudo disponível, já que as pessoas acabam gravando o DVD. E devido ao sucesso do Kiko no Japão, ele começou a ter um reconhecimento muito legal por parte da mídia japonesa, da revista Young Guitar, que chamou ele pra ser colunista durante um ou dois anos, mais ou menos. Na internet também é possível você ver a banda falando várias vezes em japonês, e até estudando pra falar melhor, porque o público de lá realmente ama o Angra e ama a música brasileira. Na época do Angels Cry, o Angra foi convidado pra fazer uma apresentação na TV Mulher. E na época, a metaleira era conhecida por beber demais, por ser doidão, por quebrar tudo em todo lugar que fosse, e tinha fama de fazer ritual e o caramba. E claramente, desde o início, a apresentadora já tava agindo meio diferente com eles, achando meio estranho. Mesmo o André sendo um cara totalmente educado na hora de responder as coisas, e não demonstrando exatamente nada dessas características que o pessoal colocava em quem era metaleiro. ...seada, bonita, com uma cara saudável, mas tem a impressão que nenhum foi bonzinho como essa carta que a gente recebeu. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar, só antes de falar da música. Você foi bonzinho quando era adolescente? Eu fui muito bonzinho, minha mãe não tem do que reclamar. É mesmo? E quantos anos você tem agora? Agora eu tô com 23. E aconteceu uma coisa meio conturbada na organização de tudo isso. O Angra é uma banda feita pra tocar. Os caras estudam praticamente o dia inteiro pra poder apresentar alguma coisa legal. Porém, nesse dia, não foi permitido que eles levassem a bateria e tinham que tocar ainda com playback. Por ter ficado chateado por esse motivo, já que eles queriam tocar e apresentar realmente o trabalho deles, eles largaram. E eu vou deixar pra vocês verem o que tem de diferente do normal nesse vídeo aí. Tá vendo, mãe? De repente o seu menininho aí de 12 anos que tá vendendo saúde, super agressivo, bota pra estudar música. O André tirou o cabo do microfone. O Rafael fazendo uns riffs de guitarra e um violão de nylon de uma dupla sertaneja que iria tocar no mesmo dia. O Luiz Mariucci, que é o baixista, tava tocando guitarra. E o Kiko... Bota pra estudar música. E por incrível que pareça, a apresentadora ficou normal. Só não digo mesmo das senhorinhas que ligaram a TV pra ver a dupla sertaneja e do nada tava uma banda de um monte de moleque lá, se jogando no chão e tocando o instrumento errado. Com o Angra, ele lançou vários álbuns, além do Angel's Quark. Entre eles o Rebirth, o Aurora Consurgence, Aqua, Holy Land, Fireworks, Hunters and Prey, Secret Garden. Mas eu quero deixar um em específico pra falar melhor, que vocês já devem saber qual é. Junto com o Holy Land, o álbum Temple of Shadows foi um dos mais aclamados pelo público e crítica. Depois de anos, com todos os músicos da banda já sendo respeitados, né? E isso foi depois do lançamento do Rebirth, que já tinha trocado integrantes da banda. E os únicos que continuavam eram o Kiko e o Rafael. O Kiko e os integrantes da segunda formação resolveram usar o máximo de técnica possível pra fazer esse álbum. Pra vocês terem uma ideia, as músicas são tão difíceis de tocar, que até os integrantes às vezes não conseguem mais tocar depois de um tempo. A não ser que voltem a estudar normal, né? Mas como tem aquela rotina de show muito pesada, de várias músicas que têm que ser tiradas do novo álbum, ou pra fazer músicas novas, você acaba esquecendo tudo aquilo lá que você fez. E ainda mais numa época que você decidiu usar praticamente toda a sua técnica e realmente extrapolar nas ideias na hora de compor alguma coisa. O solo da música Morning Star, que eu acho que é a penúltima desse álbum, obviamente sem contar aquela finalização com a orquestra, foi postado no canal do Kiko com o título This is a difficult solo for me. Que na tradução óbvia significa Esse é um solo difícil pra mim. Tudo bem que você vendo ele tocar, parece ser a coisa mais simples do mundo pra fazer. Mas quando você vai tentar tirar aquilo ali, parece que você é simplesmente um idiota, que tá errando de propósito pra fazer graça. Mas não, é o que você consegue tocar no começo. Em um álbum após o tempo Off Shadows, a relação da banda já estava muito fragilizada por um monte de brigas internas. Mesmo assim, o público colocou uma expectativa gigantesca pro novo álbum, que não atingiu as expectativas. Era óbvio. Mas com o passar dos anos, aquela paixão boba foi passando e os fãs voltaram a escutar melhor o álbum Aurora com Surgeons. Ali, a maioria das pessoas que foram tirar as músicas começaram a pensar que tava treta demais pra tocar algumas coisas ali. E uma coisa explica isso. Quem ficou à frente das composições desse álbum, principalmente pelas brigas da banda, foi o Kiko Loureiro. Ou seja, todos os integrantes da banda sofreram pra aprender aquelas linhas ali de baixo de guitarra que ele tinha feito. A banda toca poucas músicas desse álbum até hoje. Obviamente pela questão de marketing, de o público não ter gostado tanto. Mas hoje em dia o público já pede músicas desse álbum e a banda acaba penando um pouco pra poder tirar. Já que eu nem sei se eu posso falar se o Kiko tava no auge. Porque pra mim o auge dele parece ser hoje, mas também parecia ser aquela época. E é muito diferente esse tipo de sensação. Você vê um guitarrista que não parece parar de evoluir. E ó, nesse vídeo aqui eu não vou entrar num assunto em linha do tempo perfeita, certo? Porque tem muita coisa e eu vou evitar falar tanto do Angra aqui. Vou falar mais sobre o Kiko Loureiro pra gente focar um pouco mais na história dele, já que esse vídeo é sobre ele. Então, saindo do Aurora e voltando um pouquinho na linha do tempo, lembrando que aqueles álbuns lá que eu falei que ele participou não estão na ordem, certo? É só você pesquisar a discografia que vai aparecer tudo certinho. Só que focando no assunto. Em 2004, o Kiko lança o No Gravity, seu primeiro álbum solo. Esse álbum abriu portas muito importantes individualmente pra ele. Apresentar o seu trabalho em programas de TV, rádio daquela época principalmente, era muito importante. Tudo se passava no ano de lançamento do Temple of Shadows. Então vieram essas duas pedradas de uma vez já no peito dos fãs. Mas uma coisa que eu sempre falo que é essencial, e eu mesmo preciso fazer muito mais isso, para os músicos é frequentar lugares de eventos musicais. Seja a Expo Music aqui no Brasil, que é um evento gigantesco, que tem sempre guitarristas lá que a gente é fã, violonistas que a gente é fã, que a gente pode fazer um contato e às vezes mudar a nossa vida, porque o cara vai gostar do jeito que você toca, ou vai gostar do seu projeto e vai te patrocinar. E como eu falei, as marcas começaram a convidar ele para todo tipo de evento. Principalmente nos Estados Unidos, a NEM Show. Eu costumo levar o Kiko como um atleta da música. Um atleta que quer estar sempre em alto nível, mas também não deixa o outro lado, que é de aperfeiçoar alguns ajustes, não é só tocar rápido. Até o próprio Rafael do Angra fala isso. O Kiko é meio que um equilíbrio de técnica com feeling, né? Cara, o Kiko é um caso raro mesmo, de uma inteligência musical aguçada, com uma facilidade, uma coordenação motora também muito avançada. Os frutos desse esforço, acabaram evoluindo para parcerias com marcas brasileiras, e mais pra frente evoluiu uma parceria especial com a Ibanez. Com as guitarras Signature, era muito mais fácil agora dele participar também de eventos da Ibanez, que tem simplesmente só o Joey Satriani e o Steve Vai. Só de conhecer ele já seria um ótimo marketing pra carreira, concorda? Mas tocar com eles melhor ainda. E olha, melhor ainda também pro Angra. Conforme as pessoas fossem vendo o Kiko tocar, iam virar o olho pra banda dele. E na banda dele também tem ótimos músicos que poderiam ter oportunidade de tocar em qualquer banda do mundo, na minha opinião. Não dá pra ter certeza disso, certo? Principalmente pelo fator convivência. Mas o Kiko, ele é um músico que toda banda queria ter. Um músico eficiente, que vai resolver tudo quando se trata de violão e guitarra. Sendo versátil pra tocar o que for preciso nesses dois instrumentos. Simplesmente porque ele vai se esforçar pra tocar aquilo que você pediu. E se pesquisar um pouco mais, você pode ver que o Kiko, ele gravou todos os instrumentos, exceto a bateria no primeiro álbum dele solo. Então o cara, ele também sabe desenrolar em outros instrumentos. Eu já vi ele tocando bateria, piano. Dois anos depois do No Gravity, ele resolveu inovar mais ainda. Lançando o álbum de jazz, do nada. Mas isso só provava a versatilidade do Kiko, que tem um camaleão como símbolo. Justamente porque o réptil se adapta à maioria das superfícies. O nome do álbum é Universo Inverso, e vale muito a pena ouvir. Nesse mesmo ano, o Kiko foi eleito o melhor guitarrista do mundo por uma das principais revistas japonesas no cenário musical. Em 2019, ele lança o terceiro álbum, Full Blast. E um novo projeto chamado Neural Code, que é focado em fusion, misturando rock e jazz com música brasileira, obviamente. Essa sonoridade respingou nos solos do Aqua, álbum lançado com o Angra em 2010. E olha que até 2010 acontecesse tanto de coisa, e eu ainda tinha simplesmente 6 anos. Depois ele lança mais um álbum que foi muito bem recebido pelos fãs e pela crítica, o Sounds of Innocence. Em 2013, o DVD White Balance é lançado. Ele explica que o White Balance é um termo que tem a ver com câmeras, que pesquisando o significado, aparecem respostas explicando que é um balanceamento de cores em uma imagem, até que elas fiquem fiéis às cores que aquela imagem teria sob uma iluminação ideal. E isso diz muito sobre as músicas que o Kiko escolheu para entrar no DVD, que era separado em 3 partes. Rock e metal, a parte acústica, e por fim, a parte que era mais voltada para o fusion. Em 2015, um guitarrista brasileiro é convidado para fazer parte de uma das maiores bandas de thrash metal do mundo, o Megadeth. E lógico, apesar de ser uma notícia muito feliz individualmente para o Kiko, mas também para os outros integrantes da banda, era praticamente deixar um filho para trás, né? Uma banda que você acabou fazendo parte de todos os lançamentos e se esforçou tanto para que a banda crescesse no cenário do metal brasileiro, que é um dos mais difíceis. É aquela sensação de deixar um filho para ir para a guerra. E a despedida do Kiko foi justamente em um Rock in Rio, onde nas últimas músicas, o Kiko passou a guitarra ao vivo para o grande Marcelo Barbosa, guitarrista do Angra até hoje, e com direito ao público gritando bordões do Kiko do Chaves, e um se vira para o Marcelo Barbosa, que teria que tirar tudo que o Kiko fez. Esse cara aqui, ó, aquele cara ali, brasileiro, do Angra, vai representar o Brasil no Megadeth, caralho! Assim como o Rock in Rio, é a excelência de nós brasileiros no mundo afora. Ele é da família do Angra, e é com o maior orgulho que ele vai representar o Brasil e o Angra pelo mundo, caralho! Obrigado de coração, obrigado a todos aqui do Angra, todo mundo da família Angra e Marcelo Barbosa. Seja bem-vindo aqui na família Angra. E o Kiko chegou no Megadeth com um cenário de destruição, mas não poderia ser a destruição melhor, já que esse era o tema do primeiro álbum do Kiko com o Megadeth, o Dystopia. Pouco tempo depois, o Kiko lançou um dos seus melhores álbuns, na minha opinião. Parece que o cara amadureceu mais ainda, não só na questão técnica, mas em questão de timbre na guitarra, porque quando você ouve o open source, você não sente falta de nada. Inclusive, eu acredito que seja um ótimo álbum para quem não é acostumado a escutar música instrumental, já que, como eu disse, você não vai sentir falta de ninguém cantando ou alguma coisa para preencher a música. É pedrada atrás de pedrada também. E outra, se o Satriani elogiou, tem alguma coisa diferente aí. O cara simplesmente falou que nunca tinha visto nada igual, tão pesado e rítmico ao mesmo tempo. A versatilidade de um músico para tocar violão e guitarra com fluidez, assim como ele consegue, era uma das coisas que mais impressionava o Dave Mustaine. Praticamente o que definiu o convite da banda para o Kiko. Ele é um dos guitarristas preferidos do Dave Mustaine. E é aí que eu te lembro. O método bússola é feito justamente para você ficar independente nesses dois instrumentos, violão e guitarra. Te dando uma base teórica completa para você conseguir tirar qualquer música já no meio do curso. Literalmente, lá no meio do curso tem um vídeo que eu falo você está liberado ou liberada para tirar qualquer música. E a partir dali, você só vai aperfeiçoando as coisas que você já aprendeu. Não dá para ficar moscando e ainda assim perder o preço promocional, que está vitalício por enquanto, já que o curso começou a vender agora nesse começo de ano. E não deixe de lado porque esse preço sim vai aumentar, já que tem muito conteúdo lá para ainda estar muito barato. No open source, teve participações especiais. Dentre elas, o Matheus Azato e o incrível Marty Friedman, antecessor dos guitarristas que passaram pelo Megadeth. Exatamente o que gravou as músicas e os solos mais famosos da banda. É engraçado que o próprio Marty Friedman fala que ver o Kiko no Megadeth é uma coisa diferente. É tanto legal e bom de ouvir, mas ao mesmo tempo é meio triste, como se alguém estivesse fazendo alguma coisa, você já sabe o que é, com a esposa dele. Melhor até do que ele. E não faz muito tempo que o Megadeth lançou mais um álbum, o The Seek, The Die and The Dead, com riffs e solos incríveis, falando só de guitarra. Então isso prova que a carreira do Kiko pode ser resumida entre solos incríveis, álbuns incríveis, enfim, tudo incrível, e bastante maldade na hora de pensar em quem ia tirar as músicas dele, já que todo mundo só toma no... pra conseguir. Só que além de tudo isso, tem mais uma coisa que o Kiko leva de diferente, eu acho, de vários outros músicos que tocam muito também, mas que não tiveram essa mesma visão. O Kiko sempre se mostrou um grande empresário, que soube vender o seu trabalho desde o individual até o do Angra, em parceria com os amigos de trabalho, os amigos de banda. Onde acompanhado do esforço dele na guitarra, e do talento dele, que já era difícil você não perceber, ainda essa pessoa sabendo vender o produto dela vai ser muito mais fácil pra ela conseguir chegar em vários lugares. Tem uma palestra completa do Kiko Loureiro, de graça aqui no YouTube, no canal oficial da Hotmart, que é a plataforma de cursos que tá hospedado nosso, inclusive que eu acabei de falar. E se eu fosse você, se eu fosse músico como você, eu iria assistir, porque lá ele fala muito além também só de música, ele fala sobre como você vai poder alavancar o seu trabalho, alavancar a sua carreira, mas também sem deixar de estudar, porque isso é um equilíbrio muito difícil de encontrar, e ele encontrou. Não é à toa que quando a guitarrista Lisa X gravou um vídeo tocando, e as pessoas começaram a zoar ele, falando que ela tocava melhor do que ele, etc. O Kiko não levou isso como uma coisa que ele ficasse com raiva, ele simplesmente convidou a Lisa X pra tocar junto com ele, e acabou divulgando um curso em cima disso. E assim, obviamente, a Lisa X continuou muito fã dele, e teve várias oportunidades a partir daí, porque o Kiko convidou ela pra um dos maiores eventos de música, e se eu não me engano, hoje ela é patrocinada pela mesma marca que o Kiko, talvez ainda por conta do Kiko. É justamente pensar além do instrumento que vai fazer você ir longe. E tem uma lição que a gente pode aprender com o Kiko, é que pode ter pessoas muito mais habilidosas que você, mesmo que você seja habilidoso pra cacete. Mas que nesse meio, se as pessoas não conseguem vender o seu trabalho, vender as suas ideias, quando você consegue isso, você tá um passo à frente. E olha que essa visão dele vem daquela época que nem tinha internet tão forte como é hoje. Cada dia que passa, vemos um brasileiro conquistando mais coisas com o instrumento, tudo que ele sonhou. Isso muda a vida pra caramba, e você ainda escuta que isso não dá futuro, ou que é coisa de vagabundo. E quando eu vejo o Kiko, eu posso ver um cara que não deu ouvido pra esse tipo de coisa, e acabou provando o contrário, ficando até mais bem sucedido do que vários outros caras que trabalham com profissões que acham que são mais dignas do que outras. Ele já tinha o talento e o esforço, aprendeu a promover a carreira, e virou um dos maiores do mundo. Kiko, se algum dia esse vídeo chegar em você, não sei se é possível, mas é um prazer ser do mesmo país que você. Tamo junto, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho